Então, poder 2 e maleta da escopeta, ou poder 3, no caso. Depende de cada um. Ok. Ok. E aí, corre, corre, corre. Na dúvida, esse cara da esquerda, vocês atiram. Ou só tenta passar por dentro. Cuidado pra não errar o cheiro, que não dá ruim. Bastante. Rapaz, o meu me acertou. Corre, corre. Pronto. Passou. Só ir embora. É isso. Agora sim. Corre. Corre. E aí? Corre. 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 É, tem coitado esse cara. E já dá, é igual. Você pode correr, mas não te paga, radio! Corvo... Matou o corvo, barril... Opa, Safira! Aqui ele vai estar dormindo... Às vezes, às vezes não... Depende da sorte... Eu errei... Só cuidar das armadilhas... Quase caí em uma, mas tá bom... Ignora o banheiro... Aqui... Aqui... Aqui não tem nada... Erro meu... Trigo... Porco... Dêêêê... Ah... Bicho chápe... Se for veneno, vale a pena, né? Mas tem que fazer... Triste... Vamos ver aqui... Gira... Gira aí pro lado... Foi um erro meu ali... Peguei a munição... Aí, ó... Foi esse capítulo... Achei que já tinha aberto... Ignora o cachorro... Porque assim... O ogro... Vai ter menos vida... Ou é o gigante... Pois pra um cachorro... Regenera a vida do evo gigante... Daí dá ruim... Dá pra matar esse cara... Que daí evita ter os cachorros... Vai ter cachorro... Vai ter cachorro... Cachorro... Vai vir dois corvos... Só veio um... Lástica... É... Cuida aqui... Vamo pegar só a orinha... Só... Entrou... Tá salvo... Aqui tem uma cobra... La víbora... Tem uma mercadoria nova em estoque... Hehehe... Dá uma olhada... Tô... Sabia que você era prestativo... Pff... Caia! Falca... Isso aqui vai ser importante. Aqui você tem duas opções. Ou você pode chegar e meter os tiros, ou dar uma facadinha e sair correndo. O que você tem aqui, ok, isso é maior. Aqui se consigo passar tudo, melhor ainda. Valeu. Boa. Errou. Três. Rapaz, dá um bom drop. Ah, lhe dá a mãe. Acrediu o cachorro. Acrediu o outro cachorro. Cadê que estava ali? É, bobei. eu peguei eu peguei qual coisa se não pegar não tem problema se vai voltar para ali mesmo mas é bom que daí os homens já dão um bom dinheiro para poder upar a arma ou comprar maleta no caso ok 42 poxa vida pegar isso aqui vai ser necessário agora vai ser mais 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 Vem pra cá, se agacha e espera. Tá vendo isso ai? Exato, vai matar no Stealth. Eu vou tocar de fora do Clube do Clube. Tá vendo isso ai? Eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender. Tras dentro dela. Ah, errei Errei pra dar um parry, que eu errei Errou Vem pra cá, solta o carinha ali Ah, errei Não, pra descer Desce criatura Achei que é esse que vai, não deu Atirei no vento Mas tá bom, tô vivo Aí Agora a gente desce Aqui ó, tem que cuidar porque só pode errar um tiro no máximo Segundo tiro já dá ruim Então evitem errar Opa Opa Passei Haha, agora pula né Desgrama Tá de sacanagem né Leon De volta pra cá, tranquilo Aqui tem dois parentes Aqui Vamos ver nisso aqui Um belo negócio Não vai acabar morrendo hein Háháháhá Não, acho que nem o que é descerde É o que tá Crap Ai Ignorem a galeria. É... complicou. Olha aí, algumas luas lindas. Tem novidade aqui pra você. Obrigado. Sente só como fica, parceiro. Um perito feito você deve colocando os bimbos nos ex. Volte sempre. Aqui tem um parênteses que eu só vou precisar do canhão. Do canhão. Boas vindas. Tenho um produto novo em estoque, parceiro. É um prazer negociar. Não baga. Certo seria tentar ocupar mais uma vez, né? Mas fazer o quê? Não dei sorte, não dei sorte. Ih, foi tudo minhas flechas. Complicou. Vish, 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 vish. Acabar morrendo, hein? Não vou tentar. Não garanto nada. Pera, tô ficando doido. Ah, tô ficando doido mesmo. Já cuprei a arma, agora tem que... Se vem aqui. Substitui. B As